Meu nome é Eri Elson, sou bolsista vinculado à Universidade em um projeto de extensão do Ecotropics, o Laboratório de Ecologia Neotropical, e possuo como coordenador o professor doutor Sérgio Faria Lopes, do Departamento de Biologia da Universidade Estadual da Paraíba. Isso é um projeto de contribuição para a divulgação científica, que busca divulgar a ciência de forma lúdica e responsável por meio da obra O Gênero Egoísta, de Richard D. Dawkins. Daremos início, então, a uma série de vídeos resumos de cada capítulo do livro. D. Dawkins inicia seu primeiro capítulo conjecturando que se a Terra fosse visitada por alienígenas, e esses fossem medir o nível da nossa civilização, se perguntariam, ele já conhece a evolução? Esse seria um requisito da vida inteligente, entender a razão da própria existência. Hoje, conhecemos sim a evolução, mas demorou mais de 3 bilhões de anos para isso. Sendo que, apesar de outras tentativas, foi Darwin que primeiro construiu uma teoria mais robusta, o que afastou a superstição do significado da vida e do que somos, embora hoje ainda seja uma teoria muito menos percebida do que o helocentrismo, por exemplo. Esse livro, por si só, não se trata de uma defesa do darwinismo, mas sim de uma exploração das suas consequências, na chamada biologia do egoísmo e do altruísmo, que permeiam toda a vida, inclusive em aspectos sociais, desde o roubo ao amor. A partir desse ponto, em vez da evolução buscar o bem da espécie, ela avisaria o bem do gene. Assim, nós e os demais seres vivos atuaríamos como máquinas de sobrevivência para esses genes, que já sobreviveram por milhares ou até milhões de anos de competição até hoje, uma escalada que rumou ao egoísmo implacável. Cabe agora evidenciar alguns pontos dos quais não se trata um livro. Primeiro, que ele não é uma defesa da moralidade baseada na evolução, que busca o egoísmo como o princípio pelo qual viver. Paradoxo, uma sociedade baseada na natureza egoísta dos genes seria desagradável. O egoísmo também não deve ser visto como um futuro inevitável, baseado em um determinismo genético. Nós, diferentemente de outras espécies, somos dominados pela cultura, que podem influenciar e até reverter interferências genéticas. A pena, em um sentido estatístico, é mais difícil ser altruísta do que se fôssemos programados para isso. Segundo, que a obra não é uma discussão de se eles são genes ou a tradição que vão definir a nossa conduta. E por fim, também não é uma descrição detalhada do comportamento humano ou de outro animal. Exemplos são apresentados unicamente como pontapé inicial ou como ilustração. As definições de altruísmo e egoísmo também devem ser enfatizadas. Ao se falar de comportamento, não se diz respeito aos motivos psicológicos ocultos. Mas sim no aumento ou na diminuição da chance de sobrevivência, e sim em relação aos seus benefícios. Assim, os atos altruístas devem ser entendidos como atos aparentemente altruístas, os quais aparentam a chance do indivíduo morrer, mas garantem maior chance de sobrevivência ao seu conteúdo genético. Em um olhar mais profundo, o comportamento altruísta seria, na verdade, um comportamento egoísta. Vamos ilustrar suas definições com exemplos de um reino animal, principalmente partindo do egoísmo, que é mais fácil de se entender. Os seres conhecidos como Gaivota Cabeça Preta constroem seus ninhos em locais muito próximos uns dos outros, e em grandes colônias. O que acontece é que um árvore oportunista pode esperar o vizinho partir para pescar e saltar para seu ninho a fim de engolir alguns filhosos presentes. Dessa forma, Gaivota oportunista ganha uma boa refeição, ao mesmo tempo que não precisa deixar seu próprio ninho desprotegido. Outra situação bastante interessante parte dos pinguins imperadores, que hesitam na borda d'água porque podem ser vítimas de focas, mas de que forma vão descobrir se existe um predador ali, esperando o coloque se aproximar d'água e empurrando ele. Podemos apresentar agora casos de altruísmo aparente, iniciando-se com o comportamento de defesa nocivo e efetivo das abelhas. A sua picada nada mais é do que um autossacrifício, uma vez que seus órgãos vão ser arrancados, prontamente morrendo, para poder salvar um estoque de alimento, no caso o mel, que não vai nem poder usufruir. Muitos pássaros pequenos também, ao avistar um predador, vão produzir um canto de emergência, que permite a sua invasiva do grupo, mas que ao mesmo tempo chama a atenção do predador para si, colocando-se em perigo. Diferente da concepção de altruísmo abordada aqui, paradoxo, existe uma visão errónea acerca desse termo na ciência, que partede a de que criaturas evoluem para fazer coisas pelo bem da espécie, ou para o bem do grupo. Possivelmente fundamentada na vida dos animais se devolta à reprodução, juntamente à maioria dos atos altruístas partir dos pais com seus filhos. Assim, se a função da reprodução for definida como a de perpetuar a espécie, seria um pequeno passo em falso para se concluir de que o comportamento animal visa a continuação, o que pode se estender para os demais membros, colegas. Dadas essas definições, agora podemos seguir para o funcionamento da seleção natural. É sabido que ela se refere à sobrevivência diferencial do mais apto. Mas quem é o mais apto? O indivíduo, a raça ou a espécie? Pode-se destacar duas teorias que objetivam responder essa questão. Na teoria de seleção de grupo, os indivíduos são vistos como peões na luta para um interesse maior, sacrificando-se para aumentar a chance de sobrevivência do grupo ou da espécie. Uma segunda teoria, a de seleção do indivíduo, coloca que existem egoístas exploradores que recusam o sacrifício, o que aumentaria suas chances de sobreviver e reproduzir, deixando gerações com traços cada vez mais egoístas. Essa contaminação inevitável seria então restringida por um equilíbrio de comportamento individual para refrear da destruição do grupo como um todo. O problema é que esse é um processo lento, enquanto a prosperidade do egoísta é imediata. Acrescenta-se a isso o fato de que a evolução é cega, que não liga para esse equilíbrio, se ele vai chegar um dia ou não. A teoria de seleção do indivíduo se mostra insustentável, mas a de seleção de grupo também. Ela se apoia na nossa admiração por quem coloca o bem-estar do outro à frente, mesmo que o outro seja apenas do nosso grupo. É exemplo de tempos de guerra, onde os jovens protegem sua nação ao mesmo tempo que matam os da nação inimiga. Existe ainda o alargamento humanista do que seria o bem da espécie, incluindo animais não-humanos nessa conta. No outro extremo, possuímos um sentimento de mais merecimento pelos membros da nossa própria espécie, baixo comparar a proteção jurídica de fetos humanos em relação a de chimpanzés adultos. Apesar da invalidez das teorias citadas, segundo o Docs, ele resguarda que existe, de fato, um favorecimento em relação ao nível de importância, onde primeiro vem a família, depois o grupo e, por fim, a espécie. Citando os leões, eles deveriam se abster de matar antílopes, pelo bem dos mamíferos. Além de haver um altruísmo aparente nas interações, contudo, essa abordagem deveria se desenrolar ali no nível mais baixo de interesse, no nível de higiene. Agradeço a atenção e nos encontraremos no capítulo 2. Agradeço a atenção e nos encontraremos no capítulo 2.